Uma voz rouca Um violão tão lento Um amor Um peito acabunhado, não Um peito apaixonado, sim É um passo masculino É um passo lento Mas o amor É um passo masculino É um passo masculino Mas o amor Magoado, não Bem-vindo, sim Desesperado, não Querido, sim Acabunhado, não Apaixonado, sim Que não Despreconceituosamente Eu tô vivendo a minha vida Não me importa a cor da pele Não me importa a cor da vida Não me importa a cor da volta É bonita como estou Por favor, não fecha a porta Me aceite como eu sou Eu sou filho da poeira Sim, pó em minha volta Se você me fecha a porta Aceito o amor Amparar-me, abraçar-me Sublimar-me Sublimar-me Amor Envolvendo-me Amor Adorando-me Amor Meu Deus, cara Amor Querendo-me Bem Uma Vojuca Amor 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL